Bom dia, bom dia, bom dia, minha gente. Bom dia, gente. Estamos aqui na luta. Hoje é sexta-feira, dia Vida Santa. E hoje estamos fazendo aqui os preparativos, né? Para a gente vir com a família e o pessoal que está aqui também, né? A gente veio aqui para a posada. E hoje... Está Mabelle. Está Mabelle, está Sarinha, está o sogro, a sogra, o esposo, está todo mundo. Aqui também tem um pessoal de Surubi, meu amigo César, chegou também. Mais Maria. Também está Alfredo de Maceió. Está aí também, né? Estamos esperando mais um casal de Natal, né? Não sei se vai chegar. E estamos aqui com Aldeci Rua, Gonçalves Cajeta. A gente vai mostrar no final. Vamos mostrar todo mundo. Dona Marice Orlando, Dulce. Dulce Maria, está ali, olha. Dulce Maria e Aldeci já estão na luta ali, preparando, ajudando aqui a gente aqui na cozinha. Eu já relei o coco, já fiz a minha parte. Já tirei o coco, já fiz. Já estou bem participando das comidas, né, Ana? É verdade. Agora eu vou dar uma girada, vou dar um giro para vocês verem como é que está aqui. Gente, aqui está o feijão. É feijão no coco hoje. Aí está cozinhado para depois colocar no processador e fazer o feijão no coco. Aqui já está descongelando aqui camarão também, que é uma bela que trouxe. Ali já está o arroz, já está no fogo em a lenha. E é... O fogo em a lenha... O fogo em a lenha foi Dulce Maria que disse, colata, faça no fogo em a lenha. A gente, eu já tinha o fogão, ela é só mativado, ela gosta muito de cozinhar no fogo em a lenha, né? Aí eu achei boa também. Já a economia também, né, não? A economia... O Aldeci está aqui na... Na... Na verdura. Já fiz ali a salada. Aqui é o bacalhau que está desfiando. E tem... Hoje é um dia que é um dia para a gente voar, mas eu acho que é de comer mais, hein? O que eu estou vendo aqui. O que eu estou vendo? Aqui é peixe, tambaqui, né? Esse aqui já é o coco que eu ralei. Não, ali já está... Né, Ana? Aqui é o leite. Era o coco, agora aqui só é o bagaço, né? Não perde não, gente. O bagaço a gente jogou para os pincos. Aqui é o leite de coco já para a gente colocar nos peixes, né? E aqui, ó, tem esse camarão. Que o Mabéli foi quem trouxe. Está aqui no escaldão. O papo dela tem que botar ele no coco. E aqui, gente, ó. Aqui já é o sururu. O Mabéli também que trouxe. O Mabéli também que trouxe. Tambaqui também das alagoas, madruna. E aqui é o tambaqui salgado, né? É, esse tambaqui eu fiz dele salgado, vocês viram. Agora dá uma dourada no óleo aqui para depois ir para o coco. E outra parte vai ser frita também, É, a gente vai deixar uma parte frita. E tem mais coisa, quando arrumar a mesa, se tiver todo mundo junto, aí a gente vai dar aquele like, né? Aquele top final e mostrar as pessoas que estão aqui com a gente, né? É verdade. Vamos lá. Dá só um giro. Olha aqui, minha gente. O peixe já está dourando. Aqui já está aqui, ó. O cara aqui já no coco. Aqui é o tambaqui, viu? Tambaqui no salgado que eu fiz. E hoje, eita, chega. Aqui já é o bacalhau, né, Ana? Bacalhau, está aqui, ó. Está na moda. Ana não deixou o que, minha gente? Está na parte do processador do feijão. Ana já começou aqui, ó. E já está colocando. Eu molho no lipicador não, porque fica meio mole, né? Aí eu gosto de fazer no processador. Aqui, ó. Eu coloco o feijão. E coloco o leite, né, nega? E coloco um pouco do leite de coco. Aqui é o leite de coco. Aí eu coloco um pouco, né, para... Colocou o leite de coco, tampa, né? E liga, para processar, né, nega? É. E depois é o que mais? Vai fazer. Aqui, quebrou aqui a travinha, eu tenho que usar uma colezinha, né? É, porque é colada, né, nega? Ó. E aqui está processando. E legal, aqui também aquele jeito, né? Fica no fichilatinho, ó. Olha aqui, está bem tremendo, ó. Está vendo? Isso é na moda, né, Ana? Olha, minha, aqui é o soruru que a Mabela agitou. Acabou de sal? Ela mandou testar. Tá? Tá bom. Está gostosinho. Aí tem uma pete, não pode não, está jejuando. A Mabela acabou de quebrar o jejum. Ó aqui, Edson, ó. Depois de moído, ó como é que fica, gente. Ó, bem moidinho, está vendo? Tá vendo? Está deixando, Ana, estava jejuando, Mabela, não foi? Aí esqueceu, foi, Mabela? Foi. Agora deu marreito, não foi? Foi bom, foi bom. Seu Márcio, olha aqui, né? Seu Márcio disse, vai ter Mabela e vai ter Sarinha, né? Nos vídeos. Aí eu disse, vai sim, seu Márcio. Sarinha está dentro. E ela está aqui, ó. Chegou logo cedo. Então, todo mundo aludando, todo mundo trabalhando aqui na cozinha. E aqui todo mundo trabalhando aqui na cozinha. Já está aqui na moda. Aqui também já está ali. Aqui é o... Está em batistinha, Mabela. Coisa linda. E aí, mas gente, finalizamos aí já as comidas, né? Hoje é sexta-feira, dia de jejum, mas a tradição de meu dia é a família junto aqui. E a gente fazendo os preparativos, né? Que todo mundo tem, gosta do feijãozinho do coco. E outras delícias que estão fazendo aqui. Aqui nós vamos mostrar, né? Isso aqui, não sei o que foi que Dona Maria tem. Aqui é filé de tilápia, né, senhor? É filé de tilápia. Filé de tilápia no molho. No molho, é Maria? No molho bravo. Criação própria. Essa... Criação própria. Criação própria. Esse aqui não deixa de ser o tilápia da Lávia, né? Não poderia faltar na mesa, né? O tilápia também. Acho que o Marinho trouxe, de jeito. Aqui é o... Sururu. Não. É não? Bacalhau. 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 Aqui é o sururu. Sururu. O purê. É o purê de bacalhau. De bacalhau. Aqui é o tambaqui frito, né? Tambaqui frito. Camarão que não poderia faltar na mesa, né? O que você não quer comer? O repolhinho refogado. Tony ali, comendo o quê? O que é isso? O quê? O quê? Tá te fumatando. Isso aqui é pra espantar a moscada. Só vai espantar os pecados. Aí é o cafezinho. Aqui, gente, é o resultado do feijão, né? E aqui também é o tambaqui no leite de coco, né? A gente fritou ele depois, né? Aqui é o arroz. E pronto. Então todo mundo pode se degustar, né? Se degustar. E aqui tá a família, né? Família... A família do Colata, né? Tá aqui. A Séssia, mas Maria, já vieram a sexta vez. Sétima. Sétima? Hoje é a sétima. Eles saíram daqui, gente. Segunda-feira. E hoje já retornaram. É sinal que gostam, né? E tem o canal também, que é o Bem de Nordestino. Que é do Nordeste, tem o Bem de Nordestino, o canal do César. Vocês vão lá e acompanham lá também os vídeos de César, que fiz muitos vídeos com a gente aqui, mostrando o dia-a-dia da gente também e o dia-a-dia deles também, né? Aí vão lá também, dá uma forçazinha pra gente chegar pra mim nas horas. Agora tá pra... Os inscritos a gente cheguei, mas agora falta só as horas, né, César? É isso aí. Falta um pouquinho, né? Falta um pouquinho. Mas vocês vão lá e demoram um pouquinho. a gente vai assistir mais. No lugar do César de um minuto, a César de dois minutos. Que é a suda, não é não? Aqui tá o seu Orlando. Seu Orlando e Dona Maria. Já faz parte aqui da nossa família. A Dona Maria tá ali do outro lado. E esse prato aqui, gente, filé de filhapa, foi... Feito por Dona Maria, que aqui é assim. Cada um fez uma coisa. E eu tô doido pra falar. Tá, fala. Eu tô... Agradecer. Agradecer a experimentar a Deus. Tá todo mundo reunido. Muita fatura aqui. Graças a Deus, né? Todo mundo fazendo seus pratos e trazendo e... E a gente... Aqui junto com a família. Agradecer... A meu genro, Bruno, Silene, que tá ali, que é a mãe de Bruno, do meu genro. Sim, faltou mostrar, né? Né? Tone, meu amigo Tone, que é o... 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 O de Mabelli. Tá tudo aqui. Vinha de Maceió pra passar aqui com a gente também. Ai, Mabelli, dá um oi aí, Mabelli. Tá caladinho ali, que eu vim... Não, aqui não se ocupar da boca, eu tô trabalhando mais. Mariana... Evandro, tá meio doentado, tá ali, só meio... Já tomou medicamento, tá ali, né, Evandro? Tá meio quebradão, meu filhote. Mas vim comer, meu amor. E aí, só se tá aqui me agradecendo. Pronto, gente. Todo mundo, obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês, obrigado a todos que estão aqui vindo, voltando e estão chegando cedo. Só isso. Fica com Deus. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Um abraço. Um abraço também. Fala também. Fala também. Fala também. Fala também. Fala também.